Boa tarde batuqueiras e batuqueiros de plantão, eu sou Ricardo Madeira, estamos começando mais um US7983 podcast, diretamente da Pavuna, Rio de Janeiro, em conexão com Home Studio B, Leandro B, com o maior site de entretenimento da Bahia, www.cafeconcha.com.br, e com a Rádio Web Música Tá Na Pista, a rádio que toca os melhores barulhos da vida em www.radiowebmuscatanapista.com. Hoje temos aqui o cantor Alê Silva, beleza aí? Beleza, tamo junto aí. Aqui a gente mostra os artistas que a grande mídia não mostra. Tantor Alê Silva, Tudo Contigo, Mete Dança, Taca Fogo. Beleza, vamos embora. Mete bronca. Canta um pouquinho que a gente canta aí pela pista aí, pelas noites e madrugadas. Vamos simbora. Deixe de lado, deixe de lado, esse baixo astral, Pegue a cabeça e enfrente o mal, Que a genacim será vital para o seu coração. É quem cada experiência se aprende uma lição, Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas põe tudo em vão, Pra que se lamentar em sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor, Assim sou o pirado. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, Não se abater, só se entregar, A quem te merecer, não estudando e nem vendendo, Como um ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Deixe de lado, deixe de lado, esse baixo astral, Pegue a cabeça e enfrente o mal, Que a genacim será vital para o seu coração. É quem cada experiência se aprende uma lição, Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas põe tudo em vão, Pra que se lamentar em sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor, Assim sou o pirado. Tem que lutar, tem que lutar, Não se abater, só se entregar, A quem te merecer, não estudando e nem vendendo, Como um ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, tem que lutar, Não se abater, só se entregar, A quem te merecer, não estudando e nem vendendo, Como um ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Feliz, o meu conselho é pra te ver feliz. Pra se dizer, pra se dizer que a emoção Vem depois da razão, faz o coração morrer de paixão. Renuncia, alguém só traz a dor, Soma da solidão, se torna mais veloz, Com um sorriso a vagar, A mente torna abismo de criar, Amar, amante, amor, assim, sei lá, Poder dizer que o amor é uma certeza, Realidade, enfim, lalaia, Se perde no canto, calado, A procura de outro, o fim, É esperar por alguém que não vê, E sentir ser como outro jeito, Será utopia ou realidade, Querer guiçar com alguém, E se ame assim, E se ame assim, Canta comigo! Pra quê? Tanta desilusão pro meu viver, Eu quero apenas, Eu quero apenas, Ser feliz ao menos uma vez, E conseguir o acalanto da paixão, Fui desprezado e magoado, Por alguém que abordou, Por alguém que abordou, Meu coração, Coração, Desprezado e magoado, Por alguém que abordou, Mesmo sem querer, Coração, Oh, insensato, Oh, insensato, Destino pra quê? Simbora! Tanta desilusão pro meu viver, Eu quero apenas, Eu quero apenas, Ser feliz ao menos uma vez, E conseguir o acalanto da paixão, Fui desprezado e magoado, Por alguém que abordou, Mesmo sem querer, Coração, Fui desprezado e magoado, Por alguém que abordou, Mesmo sem querer, Meu coração, Destino, Destino, O que fazes assim, Tenha pena de mim, Tenha pena de mim, Tenha pena de mim, Veja bem, Não mereço sofrer, Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Faz um mi maior, faz um mi maior Pra gente relembrar um samba aqui que a gente gosta muito de cantar na noite Simbó Por favor, não me olhe assim Se não for Vou viver Só para mim Aliás Aliás Se isso acontecer Se eu Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá Se entregar Nosso caso não pode Vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai Terminar Onde a luz Se tem se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado E eu Estarei por Lalaia Simbó Lalaia 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 Lá, 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 mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Que eu estarei por lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Ei, lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá, lalaiá Beleza pura? Isso aí. Um pouquinho do que a gente faz na noite. Show de bola, referências Referências que a gente gosta de ouvir Com certeza Gosta do samba, gosta de escutar Enfim, muito bom, muito bacana Padre ali, apresenta a galera Fala pra gente da sua trajetória A minha esquerda aqui Na viola Meu major, Cadu Isso aqui me ensinou muito Ao lado do Cadu ali Meu parceiro William na percussão Aqui a direita Igor percussão Aqui a minha direita também Mas bem próximo Dedé com percussão Esse é um dos Um da rapaziada do meu time Entendeu? Tem mais gente ainda Tem mais Tá sempre junto Vi a Cadu tocando Já tem um tempo Entendeu? Mas a gente tá aí há 25 anos aí na pista Tentando Tô nada, tô nada Quase que ele fala isso Experiente Velho não, experiente Não, experiente Não, experiente Entendeu? E a gente tá aí há 25 anos nessa correria aí Tentando chegar lá, né? Sabe que a gente nunca desiste, né? É, a trajetória do músico a gente sabe que é difícil, mas... Ainda mais no Brasil, né? Tem luta, né? É difícil, mas a gente não desiste, a gente é brasileiro Exatamente E como que tá a carreira agora, meu parceiro? Como que tá? É, agora a gente tá... Eu tô em carreira solo, né? Já tenho uns 5, 6 anos já Mas já passei por outros grupos Tô no Clima, Nova Era Entendeu? E... Hoje eu tô nessa caminhada aí de carreira solo Mas os amigos sempre estão acompanhando Entendeu? Tem que ser sempre junto aí Tem que pagar e não morre pagão, né? Com certeza Entendeu? Só deixar a porta encostada pra ela não fechar Exatamente Tá trocando por onde? É, nós estamos fazendo aí... Fizemos semana passada Lá no Boteco do Tufão Domingo E... Sem sensação sexta agora Nós estamos lá de volta no Boteco do Tufão Amanhã eu tô com o meu parceiro Igor Lá na Lapa Fazendo aquele som maneiro Boteco do Tufão rapidinho te cortando Tudo por aqui A galera toda daqui É, lá na... Fazenda Botafogo Fazenda Botafogo Fazenda Botafogo Entendeu? A gente tá nessa correria aí Quem quiser chamar a gente tá pra tudo quanto é lugar Não tem essa não Redes sociais Como é que tá essa parada Internet Todas as redes sociais Todas é Arroba Cantor Alessilva Todas Instagram Facebook Youtube Todas, todas Fazer aquele abuque Pra facilitar, entendeu? É, porque facilita Às vezes tu bota 1, 2, 3 SW Aí acaba dificultando É, bota uma coisa só e vai em todas É, vai em todas Entendeu? Aí até a vovozinha ela consegue chegar lá Exatamente Seu telefone de contato, meu velho Pra gente que... É, 021 RIO 98300 1876 Repete aí pra galera pegar Se não... 021 98300 1876 Parceiro A gente se agradece muito Nosso projeto aqui Eu que agradeço Esse convite de vocês aí Agradeço a vinda de todos vocês Pô, te desejo todo sucesso Obrigadão Mete dança Taca fogo, meu mano Vamos relembrar mais um pouquinho A gente gosta de relembrar, tá? Mete bronca A gente gosta de relembrar Porque a gente ficava vendo Leandro Ficava vendo Cadu Grupo Lucidez Aí não tem como tocar música nova Entendeu? Nada contra Nada contra Mas pô, isso aqui é muito bom Dá vontade, aqui você que manda Faz aquele ramoel, Cadu Eu sei Que eu te amo demais, amor É verdade não sem mentir Tá na cara e no coração Tá no beijo e no teu sabor Hoje eu ando feliz demais Vou viver num sorrindo em paz Meu amor Meu amor Eu sei É amor e não é paixão Meu bem Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Eu sei Eu sei É amor e não é paixão Meu bem Meu bem Meu bem Meu coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Talvez Talvez Só quero te dizer Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Paixão Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo E já que falamos dessa rapaziada do grupo Lucidez Quero cantar que é uma homenagem aos meus parceiros Se bora Eu te falei que eu não queria mais Dar um tempo pro meu coração Despertar a ilusão Minha vida não tem Se dou um sonho Mas teu velho dom de iludir Teu jeitinho de me convencer Seu olhar sedutor Deu que eu tô no seu amor Novamente Pois agora estou apaixonado Faço tudo pra ficar contigo Quero ser seu amor Namorado Um amante Um amigo Amante e amigo E você me vem com essa história De fazer amor sem compromisso Ironia Você quer brincar de amor comigo Pois agora estou apaixonado Faço tudo pra ficar contigo Quero ser seu amor Namorado Amante e amigo Amante e amigo E você me vem com essa história De fazer amor sem compromisso Ironia Você quer brincar de amor comigo Ironia Você quer brincar de amor comigo Ironia Você quer brincar de amor comigo Faz um dom maior Dom maior Vou cantar uma canção aqui de minha autoria Pode? Pode? Pode dar vontade Essa canção aqui eu fiz em 2002 É 2002 Quando tinha acabado de sair do grupo Nova Era Bora! É a canção mais ou menos assim Toda vez que eu chego em casa Tarde ou de madrugada Você quer brincar? Diz que eu tô na sacanagem Tem outra na parada E que vai me deixar Se eu não andar na linha Toma vergonha na cara Vou dormir no sofá E me deixar de castigo E me deixar de castigo E não vai mais amor comigo Se eu não me acertar Toda vez que eu chego em casa Tarde ou de madrugada Você quer brincar? Diz que eu tô na sacanagem Tem outra na parada E que vai me deixar Se eu não andar na linha Toma vergonha na cara Vou dormir no sofá E me deixar de castigo E não vai mais amor comigo Parei só você Não vê que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Parei só você Não vê que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Toda vez que eu chego em casa Tarde ou de madrugada Você quer brincar? Diz que eu tô na sacanagem Tem outra na parada E que vai me deixar Se eu não andar na linha Toma vergonha na cara Vou dormir no sofá E me deixar de castigo E não vai mais amor comigo Se eu não me acertar Parei só você Não vê que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Parei só você Não vê que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Descanso sem camisa E aí eu por aí Nos tempos de moleque Só andava assim O som abril e a gente ia correr No quintal Vovó dizia Cuidado, o menino faz mal Mas na realidade Eu tive que aprender Brilharam alguns caminhos Brilharam alguns caminhos Pra não me envolver Naquela realidade Que eu ali vivi É tão difícil Morar nesse vivo aqui Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar Jamais As coisas que aprendi no globo Lutar pelos meus ideais Amar ao próximo Como a mim mesmo Quem dera esse meu desejo Pudera nos trazer a paz Amor e paz Mais um clássico, mais um clássico Aquilo que era mulher Falou de acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava Tarde sabia Teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito Salada de fruta Sopo de mamão Sopo de mamão No almoço era filé mignon Uma coisa lá grega Batata corada E um vinho do bom O jantar Era a mesma fatura Do almoço Ainda tinha opção É, mas deu mole Ela dispensou você Chegou em casa outra vez Doidão Ligou com a preta Sem razão Escoverá-vos doce Com que amor O dançal na batida de alemão Meu lavagem é o macaco Banana pro povo O santo velho Sardinha é o cachorro Cachaça pro papo Entrou no chuveiro De ternis Zapado Não queria papo Foi lá no purão Levou três oitão Deu tiro na mão Do próprio irmão E quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório Pulou na janela Chegou de fundo Apagou a vela Tem feito Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher O teu sorriso O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com as ondas Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do mar Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Mas feliz acho o tempo Quando eu te vejo eu chego a sonhar Eu penso em você quase a todo instante Teu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que eu mais quero é te dar um beijo E no seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo E está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Vamos relembrar mais um pouquinho Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você que está aqui Até parece que a dor Até parece que a dor Venceu Porque era noite de amanhecer Venceu Imagina aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor É, até parece que o amor É, até parece que a dor É, até parece que a dor É, até parece que a dor Até parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Faz o sol maior, sol maior, sol maior, sol maior O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Iria ter fim em minha dor Iria ter fim em minha dor Depois vieram os que eram vir Acanjos e oes serafim Dizendo que o teu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quanto me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de Clarins Cantava o tom de Gabriel E os angelicais na Amorim Brilhando as estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Iria ter fim em minha dor Iria ter fim em minha dor Depois vieram os querubins Acanjos e oes serafim Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quanto me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de Clarins Cantava o tom de Gabriel E os angelicais na Amorim Brilhavam as estrelas pra mim Aminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E seu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Uma linda canção de amor Com o coral de anjos cantou Música de minha autoria Poder de sedução Simbora! Toda vez que eu chego em casa Tardia ou de madrugada Você quer brigar Diz que eu tô na sacanagem Nem eu tô na parada E que vai me deixar Se eu não andar na linha Toma vergonha na cara Vou dormir no sofá E me deixar de castigo E não faz mais amor comigo Se eu não me acertar Toda vez que eu chego em casa Tardia ou de madrugada Você quer brigar Diz que eu tô na sacanagem Nem eu tô na parada E que vai me deixar Se eu não andar na linha Toma vergonha na cara Vou dormir no sofá E me deixar de castigo E não faz mais amor comigo Se eu não me acertar Farei só você Não ver que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Farei só você Não ver que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Toda vez que eu chego em casa Tardia ou de madrugada Você quer brigar Diz que eu tô na sacanagem Nem eu tô na parada E que vai me deixar Se eu não andar na linha Toma vergonha na cara Vou dormir no sofá E me deixar de castigo E não faz mais amor comigo Se eu não me acertar Farei só você Não ver que eu tô de boa Meu Deus, não brigue à toa Farei só você Não ver que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Farei só você Não ver que eu tô de boa Sou teu de mais ninguém Amor, não brigue à toa Poder de sedução Beleza pura, poder de sedução Ale Silva Tamo junto O S7983 Podcast Obrigado, meu parceiro Obrigado a você Sucesso, irmão Tamo junto Amor, não brigue à toa Amor, não brigue à toa